Olá, estamos dando início a mais um Petcast com a série Planejamento Profissional. O tema abordado será a atuação profissional na produção rural. Nosso entrevistado de hoje é convidado do nosso tutor Rafael Viana, que se chama Lucas de Oliveira Loureiro, ou mais conhecido no meio agronômico como Loureiro Agro. Ele é egresso do curso de Agronomia da UFA e é formado em Ciências Contábeis pelo SESUPA. Natural de Paragominas, atualmente exercendo o cargo de Engenheiro Agrônomo, ocupa o cargo de Gerente de Produção de Grãos na Fazenda Santa Luísa. Muito obrigado por contribuir com sua participação e seu vasto conhecimento no nosso Petcast, Lucas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Rafael pela oportunidade de estar participando desse podcast. E aqui eu espero que eu possa ajudar cada um de vocês que estão nessa jornada acadêmica. Nessa área rural que é apaixonante. E que eu sei que nesse momento surgem várias dúvidas. Principalmente quanto à questão de inserção no mercado. A questão de como vai ser quando a gente sair da faculdade. Então, eu quero aqui poder tentar ajudar o de cada um. A partir do relato da minha experiência, da minha vivência. E é isso aí. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu me chamo Lucas. Hoje eu tenho 25 anos. E eu sou formado pela UFA há dois anos. A minha paixão pelo agro foi desde cedo. Eu me criei na fazenda. Meu pai tem trabalho com pecuária de corte. Até os dias de hoje. E daí já surgiu a minha paixão pelo agronegócio. E então eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa relacionada a isso. A fazenda. E na época eu tinha dúvida se eu fazia fazenda. E na época eu tinha dúvida se eu fazia veterinário, se eu fazia agronomia. Mas a minha paixão mesmo sempre foi terra. Sempre me apeguei muito a preparo diário para plantio de capim e essas coisas. Já em par de animal eu gosto bastante. Só que eu não sou muito fã de corte, de sangue. Então, já escarrei veterinário daí. E ao mesmo tempo, paralelo a isso, eu sempre também gostei muito de parte administrativa. Sempre gostei muito de poder ver o negócio, de acompanhar se estava dando certo, se não estava, o que podia melhorar. E daí que surgiu, quando eu fui fazer o vestibular, eu estava na dúvida se fazia administração ou se fazia agronomia. E aí na época meus familiares falaram, faz os dois, vestibular para agronomia, na UFRA Belém. E ao mesmo tempo fiz vestibular para administração na UFPA e administração pelo SESUPA. Graças a Deus, eu passei nas três faculdades. E aí ficou aquela questão, e agora? Qual que eu vou cursar? Então, eu resolvi, falei, eu vou cursar pelo menos um semestre das duas faculdades, uma de agronomia e uma de administração, e ver qual eu vou mais me adaptar e gostar. E aí eu, a outra eu largo e fico só com uma. E na época, como não pode fazer duas faculdades públicas, eu acabei optando por fazer agronomia na UFRA e fiz administração pelo SESUPA. E aí fui fazendo o curso, os dois, e aí acabou que eu não conseguia mais fazer agronomia de manhã e administração à noite. E aí minha jornada foi basicamente essa. Acabei que, no sexto período de administração, no sexto semestre, eu acabei me apegando mais a ciências contábeis. E no SESUPA tem a possibilidade de até o sexto semestre optar por uma das duas. E eu acabei optando por ciências contábeis. Então, acabou que eu me formei em agronomia pela UFRA e me formei em ciências contábeis pelo SESUPA. Ao mesmo tempo, graças a Deus deu tudo certo. E hoje, não me arrependo disso. Porque as duas formações foram muito importantes para mim hoje. Um outro detalhe importante que eu esqueci de mencionar. Esqueci de mencionar. No final do meu sétimo período do curso de agronomia, eu consegui a mobilidade interna para cursar os últimos semestres no campus de Paragominas. Cursar agronomia. Paragominas, que é a minha cidade natal, que eu sempre vivi. E hoje estou aqui de novo, né? Eu só fui para Belém mesmo para questão de faculdade, formação. E no sétimo semestre eu consegui a mobilidade para retornar para Paragominas. E aí, para mim, foi muito importante essa mobilidade. Porque, como eu sempre quis atuar na área de produção de grãos, de soja e também na área pecuária, aqui em Paragominas, o que movimenta a economia nossa aqui é a agricultura e a pecuária. Então, aqui a gente respira agronegócio. Então, aqui nesses últimos semestres, eu consegui estagiar durante esse período todo, né? Até o professor Rafael foi o professor que me acompanhou. E foi ali que eu pude ter na prática, que eu pude ver que realmente o que eu queria estava ali. Que era o agronegócio. Então, esses três últimos semestres foram de suma importância para a minha formação. Porque na prática, a gente vê bastante coisa. E além de que ajuda a perfeiçoar o conhecimento que a gente tem em sala. Bom, gente. Então, com relação à minha formação acadêmica, foi basicamente isso. Essa formação meia corrida, né? Então, resumindo, eu me formei em agronomia e em contabilidade. E hoje, depois da minha formação, dentro da fazenda do meu pai, eu que sou responsável pela parte da produção de grãos, da nossa área de soja. A gente cultiva a soja. No nosso primeiro ano, esse ano, que essa safra agora, a segunda safra nossa, fomos para 500 hectares. E agora, na terceira, estamos querendo ir para 700 hectares. E crescendo um pouco de cada vez, né? E, então, hoje, eu sou gerente da parte de produção de grãos, da fazenda. O nome da fazenda que a gente, do nosso aqui, é Fazenda Santa Luísa. Dando início às perguntas, Lucas. Na sua concepção, quais os requisitos básicos que um profissional de agronomia deve ter para se tornar um empreendedor rural? A questão do empreendedorismo rural, resumindo, assim, a inserção da nossa profissão, do profissional de agronomia no mercado, após a formação, ao meu ver, exige, basicamente, três requisitos. Para mim, o principal é paixão. Você sair da faculdade, já sabendo o que é, seja na área de pesquisa, seja montar uma empresa de consultoria, ou seja, até mesmo ter a sua fazenda, a questão de produzir grãos, plantar soja, milho, ou ter uma criação de gado. Então, definir nisso, qual é a paixão que você quer, para mim, isso é o ponto principal. Depois disso, é ter persistência. Não é fácil, gente. Muitas vezes, eu já pensei em desistir. São várias coisas que acontecem, não são só mil maravilhas. Existem mil e um problemas, contratempos, questões burocráticas, que eu acho que é um grande gargalo hoje. Então, a gente tem que persistir, porque problemas vão sempre aparecer. E se a gente, todo problema em que aparecer, nós vamos querer desistir, a gente não dá o primeiro passo. Então, naquele primeiro momento, possa ser que o seu negócio, naquele primeiro momento, não esteja dando certo, mas não desista, persista. Então, para mim, persistência também é uma coisa que tem que ser levada em consideração. E junto com a persistência, eu falo que tem que ter a força de vontade e nunca desistir. A força de vontade, porque é o que eu falo, correr atrás, não ter tempo, não seja escravo do relógio. Principalmente no agronegócio, não tem tempo. Eu pego, por exemplo, como exemplo, a gente aqui, no caso. Tem que plantar. Se choveu, você não planta. Então, seja domingo, seja feriado, seja qual o horário. Está dando de plantar, a gente planta. Entendeu? Então, tem que ter força de vontade. Às vezes, a gente começa a plantar aqui, 8, 9 horas da manhã, e vai plantar até meia-noite, 1 hora da manhã. Então, isso é só um exemplo. Da mesma forma, quando se monta uma empresa recém, por exemplo, uma empresa de consultoria, é ter força de vontade, é correr atrás de produtores, certo? Então, para mim, basicamente, é isso. E nunca desistir. Eu também tive muitos contratempos no início do meu trabalho. Muitos contratempos, igual falei, mas eu nunca desisti. Existiram diversas situações que iam fazer com que eu não levasse o meu negócio à frente. Mas eu segui em frente e, graças a Deus, deu certo. Outra questão, outro requisito que é fundamental, que eu falo, é a questão de atualização. Atualização em que sentido? Gente, eu tinha essa mentalidade, que saindo da faculdade eu ia parar de estudar. Mas, se vocês estão pensando nisso, pode tirar de cabeça, que é aí mesmo que vai começar os estudos. No mundo dos negócios, a cada momento, a cada dia, a cada segundo, está surgindo algo novo. Então, a gente precisa se atualizar. E a gente se atualiza através de congressos, estudos, assinaturas de revistas. Então, a gente precisa se atualizar. Então, dentro da área que a gente for querer atuar, do negócio, a gente precisa sempre se atualizar. Por exemplo, aqui em Paragominas existem muitos agrônomos recém-formados que estão abrindo empresas que fazem aqueles projetos para captação de recursos em banco, junto com consultoria. Então, por exemplo, essas pessoas têm que estar em constante atualização. Do que exige o governo que dita as normas de um projeto, taxa de juros, por exemplo, tudo isso aí é mudado constantemente. Então, eles precisam de uma constante atualização. Então, estudar sempre. Nunca vai acabar os estudos. Quais os desafios encontrados para o recém-formado se tornar um produtor rural e como superar esses desafios? Com relação ao recém-formado em contra para se tornar um produtor, ao meu ver, isso vai estar mais ligado à questão financeira, em que sentido que eu falo. Principalmente captação de recursos. Hoje, para se começar algum empreendimento rural, requer investimentos. Então, muitas das vezes, essa captação de recursos em bancos, essas coisas exigem, algumas vezes, garantias. Então, se a pessoa não tem essas garantias, como, por exemplo, um pedaço de terra para entregar ou algum bem para apenhorar, muitos bancos não fornecem recursos. Então, ao meu ver, o grande gargalo hoje é a questão financeira. E como superar isso, eu vou tirar por base como eu fiz. Eu entrei numa cooperativa aqui em Paragominas, que é a Cooper Norte, e eu conhecia alguns cooperados já, e eles me ajudaram nessa inserção lá dentro da cooperativa. E no meu primeiro ano de plantio, foi essa cooperativa que financiou, forneceu os insumos. Então, uma das alternativas também seriam buscar cooperativas. E a partir daí, depois do primeiro ano de produção, que você já tem alguma receita, para a questão de banco, essas coisas já ficam mais fáceis. E também tem muitos programas do governo, como, por exemplo, o Pronamp, que foi onde eu me encaixei. A gente pega recursos com valores bem acessíveis. Então, ao meu ver, o grande gargalo hoje seria essa questão financeira. E como resolver a partir de cooperativas, ou montar uma sociedade com alguém que já tem esse recurso. Primeiramente, montar a sociedade, que é o que eu vejo bastante hoje aqui. Muitos recém-formados, que estão entrando na área da apidade, de dois ou três. Então, eles juntam as suas economias e entram no negócio. Então, isso também é uma boa alternativa. E também, captação de recursos, como eu falei, o governo tem muitos projetos interessantes. E associação em cooperativas. Ao meu ver, basicamente, seria isso. Ainda na graduação, o que o estudante deve realizar para se obter sucesso na agricultura como empreendimento? Bom, a agricultura é um segmento de trabalho que, como qualquer outra atividade, ela tem seus inúmeros riscos. Na agricultura, como a gente trabalha com valores altos, de custo de produção, para vocês terem noção, questão de área pequena, baseada na região de Parago Minas, 200 hectares, baseada na região de Parago Minas, 200 hectares, 300 hectares, é considerada uma área pequena para a produção de grãos, na nossa região aqui. Para vocês terem noção, numa área dessa, existe um investimento, que eu digo, debaixo da terra, que assim, semente, adubo, os defensivos fitossanitários que a gente aplica, fungicida, herbicida, etc., num pequeno pedaço de terra desse, são mais de milhões de reais investidos ali. Então, é aquele velho ditado que o meu professor no curso de contabilidade dizia, quanto maior o risco, maior é retorno. Então, a agricultura, ela é uma atividade bastante rentável, sim, só que é uma atividade que, como eu já falei, ela tem um risco muito alto. Então, a gente faz a nossa parte, mas um dos grandes câncer, por exemplo, é condições climáticas. A gente, além de ser produtor, nós também temos que ser meteorologistas. A gente tem que saber como é que está a previsão do tempo, acompanhar sempre. Durante o plantio, a gente quer que chova, para que a semente nasça, claro, né? Só que também a gente não quer muita chuva, porque a gente não consegue, se chover todo dia, a gente não consegue plantar. E a gente tem uma janela de plantio, né? A gente tem um período, que é basicamente um mês, um mês e meio. Então, a gente tem que plantar dentro dessa janela. Então, a gente quer que chove ali, para você plantar. Depois, der uma paradinha, você continue plantando, depois chove de novo. Você acaba de plantar, você fica morrendo de medo de dar uma chuva muito pesada em cima, de 70, 80 milímetros, igual aconteceu aqui já, aconteceu com a gente. Dependendo da área, claro, a questão de... A questão de declividade da área, de infiltração dessa água no solo. Isso pode acarretar no encharcamento do solo, automaticamente a semente não nasce. Ela morre por falta de oxigênio. Ela não consegue germinar. Então, tudo isso influencia. Uma chuva muito forte pode levar embora o calcário que você aplicou, o adubo, a semente. Então, a condição climática é uma coisa muito complicada na nossa região. E aí, depois você quer que chova. Depois do plantio, você quer que chova. Mas fica com medo. Eu falei de chuva muito forte. Como já aconteceu de dar chuvas em um dia de 120 milímetros, 100 milímetros. Que é muita coisa para uma lavoura. E durante a colheita é outra lavoura. E durante a colheita é outro sofrimento. Que a gente precisa tirar a soja. A soja é um produto perecível. Então, se está chovendo muito, você não consegue entrar para colher. E aqui é assim. Para colher, você precisa baixar a umidade do grão para você colher. Baixar para a fase de 15, 16, 17 de umidade para colher. O ponto ideal de colheita vai dar depois de meio dia, uma hora. Geralmente, 5, 4 horas da tarde chove. E isso quando não chove, meio dia, uma hora você não colhe nada. Então, assim, é um problema muito sério nessa região. Que graças a Deus, esse ano não teve tantos problemas. Os demais produtores. A gente também, graças a Deus, a gente conseguiu colher assim no limite. Eu falo, né? As chuvas apertou bem no início da colheita. Mas com o tempo, a tendência, com o tempo de colheita, a tendência era ir diminuindo. Que já vai chegando no final do período chuvoso. Então, a questão climática na nossa região é um problema muito sério. Entendeu? Basicamente, Basicamente, basicamente é isso. A questão climática. Outra questão, Outro risco. Que semente? Semente é um ser vivo. A gente compra, paga caro. E muitas vezes, a semente não vem boa, não vem com uma boa germinação, com um bom vigor. Então, sempre que a semente chega na fazenda, a gente busca sempre fazer um teste de canteiro. pega ali dentro daquele bag, daquele lote, 100, 200 sementes, planta, e vê quanto é que está dando germinação. Esse ano, eu tive um problema com semente, mas graças a Deus foi pouca coisa. Uma área pequena, a semente não. E ainda aliada à semente, de baixo vigor, aquela área também pegou uma quantidade de chuva expressiva depois do plantio. tudo isso influenciou. É o outro risco também, questão de semente. Outro problema, é... Doenças, que são coisas que... Eu falo que doença, por mais que a gente trate, tente, aplica fungicida, bota fungicida, tenta entrar cedo, para não deixar a doença entrar, mas, muitas vezes, não tem jeito. Alguma coisa ou outra, entra de doença. Praga, é uma coisa também, muito séria. Às vezes, você está tomando de olho, fica de olho no percevejo, percevejo, e de repente, explode mosca branca. Ano passado, eu tive um problema sério, com mosca branca, lá na fazenda. É... A gente teve que entrar... Tive... 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 Uma aplicação, que não estava planejada. Tive... 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 Uma aplicação, que não estava planejada. Tive que entrar, por causa de mosca branca, que deu um surto. E... Então, tudo isso influencia. Algumas coisas, que aparecem na fazenda, que... Às vezes, você tem que pesquisar, correr atrás, para ver o que é. Ano passado, apareciam em dois talhões, reboleiras de soja morta. E aí, a gente não sabia o que era, fomos ver, foi o lugar que, empossou um pouco de água, durante uma noite, bastante chuvosa, e foi um lugar que caiu o raio. Então, o raio, naquela reboleira, ela matou as plantas. Então, assim, são bastante coisas, que acontecem, no nosso dia a dia, situações, que muitas vezes, nós não estamos esperando, e que acontecem. Outra questão, que tem que ser mencionada, mão de obra, funcionário, é uma questão, também, muito complicada, também, muito complicada, o ser humano, em si, muitas vezes, são complicados, tem pessoas, que são muito difíceis, de trabalhar, então, as vezes, igual no meu caso, eu estava com um colhedor, e no meio da colheita, ele endoidou, tem que ir embora, tem que ir embora, e foi embora, e me largou para lá, e aí? Então, graças a Deus, a gente conseguiu, a gente foi colher, eu colhi um pouco, meu pai colhi um pouco, a gente supriu, essa falta, mas mão de obra, também é um problema, não somente, esses casos, de mão de obra, que eu falei, mas, questão de mão de obra, qualificada, então, também, é esse outro problema, mão de obra, qualificada, e, ao meu ver, basicamente, é isso aí, é questão, os insumos, também, né, de, a gente também, já vi produtores, comprarem insumos, de, como aconteceu, com o vizinho nosso lá, foi no ano passado, aconteceu isso, é, ele comprou o adubo, a revenda não entregou, o KCL dele, o cloreto, entregou a soja tarde, a semente, então, ele plantou a soja, fora da janela de plantio, e não aplicou, o cloreto, de potássio, na área, automaticamente, o enchimento de grão, dele ficou comprometido, além de ter plantado, fora da janela, ou seja, ele teve um prejuízo, enorme, por algo, que, não foi culpa dele, aí, realmente, o pessoal fala, mas tem que andar na justiça, ele entrou na justiça, só que todo mundo sabe, como é que é a nossa justiça, né, infelizmente, é muito lenta, então, isso vai correr, anos, e anos, e anos, e anos, ele vai entrar, ele vai ter defesa, e vai continuar, essa eterna briga, então, também é um outro problema, que, da nossa produção, dinheiro, além do desafio, e aprendizado, nesse setor, como está em números gerais, a remuneração, pelo trabalho desenvolvido? Bom, com relação, a remuneração, vamos lá, isso aí, é uma das coisas, acho que todo formando, quer saber, eu também, na época, eu estava nessa, nesse mesmo dilema, bom gente, hoje, aqui na região de Paragominas, tem de tudo, questão salarial, vamos falar hoje, de um gerente geral, de uma fazenda, dependendo do tamanho de área, do que ele faz, existem salários, na média, de 4 mil reais por mês, a pessoas que ganham, de 7 a 8 mil reais por mês, na agricultura, uma prática muito adotada, é questão no final, é uma prática muito adotada, é questão no final de safra, bonificação por produção, então assim, isso, via de regra, acontece para os gerentes, mas isso também, óbvio que não em proporções iguais, é o que a gente fala, de bonificação por produção, como é que isso funciona, vamos supor que no final, da safra, a gente estabelece, se colher, de média, por exemplo, até 50 hectares, não tem bonificação, para ninguém, se colher de 55 a 60, estipula, uma bonificação, em sacas de soja, aí, essa bonificação, ela vai ser, rateada, entre, os gerentes, os, os operadores da fazenda, em todos os funcionários, isso é uma prática muito adotada, por quê? A agricultura, em si, aqui, é uma atividade, em si, aqui, é uma atividade, é, ela exige, bastante área, para ser cultivada, né, questão de mil, dois mil hectares, existem fazendas, de 10, 18 mil hectares, então, muitas vezes, o dono, ele não consegue, estar presente, em todo momento, então, ele precisa, ter confiança, nos seus funcionários, então, é, delegando essa questão, de bonificação, por produção, faz com que o funcionário, pense muito bem, antes de fazer, qualquer coisa errada, faz com que o funcionário, tenha mais capricho, né, que ele, se ele sabe, que ele fazendo, bem feitinho, fazendo certinho, se dedicando, produzindo bem, no final, ele vai ganhar, por aquilo, querendo ou não, é um incentivo, para ele, então, em números gerais, se você pegar, por exemplo, um gerente de fazenda, juntando salário, bonificação, décimo tempo, ele chega a ganhar, aí, mais de 70, 80 mil reais, né, dependendo, das fazendas, igual eu falei, então, de números gerais, tem fazendeiros, tem gerentes, que vão ganhar, bruto anual, de 40, 50 mil, até 100 mil reais, isso depende muito, também tem, várias outras funções, mas, as funções, também tem fazendas, que contratam pessoas, para comandar, aplicações, né, que são pessoas, a gente chama aqui, tem o nome errado, veneneiro, mas, são pessoas, que são responsáveis, pela mistura, dos defensivos, é, por definir, o momento, que vai ser aplicado, então, essas pessoas, também ganham, na faixa, de 5 a 6 mil, por mês, algumas fazendas, muito grandes, contratam, agrônomos, para, algumas fazendas, muito grandes, contratam, agrônomos, para, vistoria de campo, é uma pessoa, que é, que ela é, ela é, paga, para rodar a lavoura, e, e, fica acompanhando, se aquele talhão X, está dando doença, se aquele talhão X, está dando certas pragas, então, também existem, essas funções, uma pessoa dessa hoje, ela ganha, na faixa de 4 mil reais, na região. O que você faria, de diferente, na graduação, que poderia acrescentar, hoje, na sua atividade? Bom, é, na minha graduação, durante a minha graduação, a única coisa, que eu não, que eu me arrependo, de não ter feito antes, foi, estágio, então, assim, talvez pelo fato, de estar fazendo duas faculdades, isso aí, eu acho que faltou um pouco, na minha formação, questão de estágio, eu acho que a prática, e, hoje, se eu fizesse faculdade, de novo, eu procuraria o estágio, desde o primeiro semestre, porque não tem jeito, na prática, que a gente vai ver, é, vai ver bastante coisa, é, a gente vai pôr em prática, tudo que a gente aprendeu, que vai aprender, é, na faculdade, é, na prática, que vamos ver, coisas diferentes, onde vai surgir dúvidas, e, querendo ou não, é onde realmente fixa, o aprendizado, então, basicamente, o que, é, hoje, eu mudaria, durante a minha graduação, seria isso, a questão do estágio, que eu digo, que é de suma importância, bom, é, eu queria agradecer, ao professor Rafael, mais uma vez, pela oportunidade, é, espero que tenha, ajudado, nem que seja um pouquinho, do que vai se formar, é, eu sei, galera, que não é fácil, já passei por tudo isso daí, é, não é fácil, às vezes, durante a faculdade, a gente pensa em desistir, mas, e outra coisa, não fique pensando, que, ah, esse conteúdo, pra que que, pra que que eu estou estudando isso, gente, não adianta, tudo, tudo que você imaginar, uma coisa ou outra, a gente vai, vai usar, não adianta, é, quando eu fiz agronomia, eu me questionava muito de química, pra que química, pra que química, hoje a gente vê o quanto é importante, né, a questão da química, pra você entender, como é que é a reação, de um adubo no solo, que um adubo, alguns adubos, eleva a acidez do solo, por que, então, tem várias coisas, da química, que está, que está presente, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, então, não adianta, gente, toda matéria, a gente tem que levar, toda matéria, para uma, em algum momento ou outro, a gente vai usar, óbvio que existem matérias, que a gente vai usar mais, e outras matérias nem tanto, e também tem alguns conteúdos, que dependem muito, da área que a pessoa vai atuar, estamos chegando ao final, desse episódio, de atuação profissional, na produção rural, e agradecemos a participação, do engenheiro agrônomo, Lucas Loureiro, o qual pode nos esclarecer, as questões, que aqui foram levantadas, mais uma vez, obrigado Rafael, e um abraço galera, tudo de bom para vocês, espero ter, ajudado um pouquinho vocês aí, abraço. Não percam o próximo episódio, da série planejamento profissional, sigam nossos perfis, nas redes sociais, para mais novidades, e até a próxima. Aplausos. 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 Obrigado.